Foi você quem roubou meu coração Penso em você toda noite, todo dia Eu não sei como eu vivi todo esse tempo sem ter você Ainda sinto minha cintura em tuas mãos O teu corpo quente se apertando contra mim Impossível não querer mais uma noite inteira de amor Totalmente dependente do seu toque, seu calor Acordar do seu lado te dizendo fica amor Teu cheiro, tua pele, teu cabelo me alucina Não dá mais pra aguentar Ai, ai, ai Você se apoderou do meu coração E já não tem mais jeito, não Te amo e te desejo cada dia mais Ai, ai, ai Desesperado por ouvir a sua voz Dizendo bem perto de mim Eu te amo cada dia mais E pra cantar comigo agora O meu amigo Eduardo Costa Foi você quem roubou meu coração Penso em você toda noite, todo dia Eu não sei como eu vivi todo esse tempo sem ter você Ainda sinto tua cintura em minhas mãos E o teu corpo quente se apertando contra mim Impossível não querer mais uma noite inteira de amor Totalmente dependente do seu toque, seu calor Acordar do seu lado me dizendo fica amor Teu cheiro, tua pele, seu cabelo me alucina E não dá mais pra aguentar Ai, ai, ai Você se apoderou do meu coração Já não tem mais jeito, não Te amo e te desejo cada dia mais Ai, ai, ai Desesperado por ouvir a sua voz Dizendo bem perto de mim Eu te amo cada dia mais Eu te amo cada dia mais Eu te amo, eu te amo Eu também te amo Eu te amo Quem gostou bate palma nesse ambiente aí